A deputada aqui se subscreve. A presidência informa que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente da comissão. Suspender a reunião só para fazer acertos. A presidência informa que a eleição será, por votação, aberta para cada cargo, cada uma por sua vez. Dessa forma, a presidência anunciará os membros da comissão, os candidatos para presidente, dando, assim, início à votação. Para o cargo de presidente, a deputada Marília Campos. Em votação, a candidatura para o cargo de presidenta. As deputadas, cada um por sua vez, votem na sua candidata ou em branco, se assim o desejar. Deputada Ione. Marília Campos, presidente. Deputada Celise. Marília Campos, presidente. Encerrada a votação. Só um instante. E deputada Marília Campos, vota em Marília Campos para a presidenta. A presidência proclama eleita para a presidenta, a deputada Marília Campos. Na oportunidade, agradeço os votos da deputada Celise, da deputada Ione, recebidos e declaro empoçado como cargo de presidenta, desculpa, passa a presidência para a deputada Ione. Declaro como empoçada a deputada Marília Campos como presidente da comissão. Devolvo a palavra à presidenta Marília Campos. Nós vamos convocar uma extraordinária dessa comissão para amanhã, às 14h30, para eleição da candidatura à vice-presidenta. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a... A presidência agradece a presidência, a presidência agradece a presidência e senão de